M.K. não para M.K. no live session, prefiro ser fiel M.K. que eu canto com a Elane Martins M.K. mas no live session quem me deu a oportunidade de cantar comigo foi meu primo M.K. maravilhoso M.K. a quem eu chamo de M.K. o dono da voz M.K. o dono da voz M.K. o William Nascimento M.K. grande William, grande William M.K. e a gente, o William é maravilhoso M.K. é bacana, demais M.K. William Nó Jesus M.K. adorador é o que sou M.K. sirva o grande M.K. deus de Jael M.K. adorador é o que sou M.K. o meu alto é o céu M.K. oi gente M.K. começou o nosso ao vivo M.K. que eu vou montar com vocês M.K. é um prazer maravilhoso M.K. estar aqui falando M.K. que daqui a pouquinho M.K. vai entrar a música M.K. prefiro ser fiel M.K. live session M.K. adorador é o que sou Por isso não vou me calar Adorador é o que sou Pois sirvo a um grande Deus de Israel Adorador é o que sou Meu alvo é o céu Adorador é o que sou É minha essência, meu beijeriar Adorador é o que sou Oi gente, foi lindo demais Foi um culto, foi algo sobrenatural Eu senti a presença de Deus De você poder falar da tua vida Da palavra, da que palavra é aquilo que eu vivo E ver pessoas impactadas Foi lindo, eu amo, prefiro ser fiel Benção, assista live session Prefiro ser fiel Com William Nascimento, MK Music Não para, MK, gente! Adorador é o que sou Pois sirvo a um grande Deus de Israel Adorador é o que sou Meu alvo é o céu O meu alvo é o céu O meu alvo é o céu